Não colou? A linha de fitas cola da Plus te ajuda a colar até o que parece impossível. Com a fita cola Norino, você pode fixar o que quiser sem se preocupar. Além de possuir uma firme aderência, não contém acetato, evitando danificações. Ideal para artesanato, scrapbooking e álbum de fotografias. Possui selo e metro e você pode encontrá-la em várias espessuras. Super confortável na hora da aplicação e em design portátil, para estar sempre por perto. Mais aderência? A Speed Eco é ideal na hora de uma aplicação mais resistente. Uma fita cola com 8,4 milímetros de largura e sistema de troca de refil, possui mais força para fixar o que você precisar. 20 metros de fita e um design diferenciado, para surpreender e alcançar a sua necessidade. Plus Japão. Mais conforto. Mais design.